E... Já me expliquei, quem quiser ver lá no VOD, vê. E vou fazer meu jogo aqui. Não, pô. Ih, eu tive que colocar meu chat, meu chat submod, pô. É, eu botei o meu também. Ah, o cara deu 100 beats. Porque eu não tenho nada a ver. Ah, o cara me doou beats aqui pra me xingar. Ah, beats não dá pra dar refund, pode doar. Pode me xingar por beat aí. Aí tá se engano que sabe, pô. Caralho, o que é isso? O cara... O cara... Ah, velho. Não, você não fez isso, velho. Não, 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 não. Não, velho. Não, velho. Não me soca, velho. Tô com duas shotgas aqui, Lula. Você tá bem? Tô bem fodido. Sério? Não, tô pegando o loot aqui, pô. Uma pistola... E uma mochila. Tô duas shotgas, mas... É, você atirando? Não, não. Ah, nossa, eu fui pra você e apareceu dois caras no corredor. Calma aí, tô com três balas. Tá te rushando, te rushando, te rushando. Calma aí. Eu matei um, viado. Quê? Meu. Vou te dropar uma shotga aqui. Eu tenho um ali, ó. Não, pode ser, pode ser. Eu vou pegar esse aqui. Só pega o kill. Tô usando o penkiller. Sai embaixo aqui. Aham. Vou pular aqui, Lula. Bora, eu tô contigo. Finalizei pra você. Peraí, peraí. Fica aqui. Parou? Tentar escutar o cara. Dragon Woman, eu tô ligado como brigar no Paypal. Fica susto. Ah, não tem nada nesse loot. Nada mesmo. Tá em cima esquerda. Tá, bora. Aqui, ó. Onde tava o loot do outro. Vou na frente. Acho que é um desses quatro aí, tipo. Aqui não. Aqui não. Uh, tem M16, pega aí. Vou pegar a bebida. Pode, pode, pode. Não, pega M16. Pode pegar, pode. Pra você que matou o cara aí, salvou o clã. Passa atrás. Eu escutei a escada. Eu escutei barulho de ferro, Lula. Tá. Então deve estar em cima. Ó, tem mais um kit aqui. Ah, tem arma aqui em cima. Vou pegar. Nossa, nem renderizou essa merda. Deixa eu pegar essa aciótica. Muito melhor que essa aqui. Aí, eu escutei ferro. Aí, não. Fui eu. Então, alguém tinha pisado aí antes. Aqui embaixo, ó. Subindo aqui, subindo aqui. Subindo aqui. Subindo. Fica fazendo barulho. Finge que vai embora. Isso, ó. Olha o bait do bait, mano. Olha o bait do bait, viado. Aí, vem como? Vem babando. É, pega... Tem ligadura aí? Pega quantas balas verdes você tá? Tenho, tenho, tenho sim. Tô de boa, de boa. Tô com 24 na... Não, não. Não, não. Eu tô 90. 30 e 90. Vocês estão com quantas? 30 e 24? É. É. Tá, dropei mais 25 aqui. Dropei mais 25 aqui. E vou dropar... 3 ligaduras. Eu vou ficar com 2. E eu tenho uma X8 também. Tô bem, velho. Vamos lutear a piscina ali? Caralho, Lula. Salvou, Clá. DJ Miss Bond ainda, rapaz. DJ Miss Bond. Aí, se pula antigamente, dá pra fazer. Verdade. Não dá mais. Agora não dá mais, não. Tirado toda a... Eu não quero saber de treta. Eu quero que meu pau cresça. Tem a piscina aqui, mano. Ignora a criançada que as férias estão aí, né, amigão? Boa, Liv. Rab com S2. Banheiro porra nenhum. Acho que já vieram, hein? Não, é. Tipa, deixa eu subir ali no... Isso é pulinho. Ah, já vim no último andar aqui. Ah, já vieram. Pegaram a pistola aqui, ó. Pegaram a bala de pistola. A playzinha que você pulava daqui, ó. Da escada pro pra janela, tiraram também. É. Ah, carro vindo. Ah, moto. Hum... Acho que parou. Ah, acho que ele parou aqui na frente, não foi? Aham, parou aqui. Aqui atrás do muro. Na casinha, alguma coisinha. Ou no skipinho, até. Ah, se pá no skipinho. Vamos ver. Vamos embora. Comer ele. É, skipinho, skipinho. Tá aqui dentro. Tem grenada? Oi? Tenho, vou fazer. Tem grenada. Tem que ficar maracando. Calma aí, que eu quebro. Calma aí, deixa eu ver. É, tá aqui. Tô fazendo, tô fazendo. Não, relaxa. Deu bem um. Meu! Não passou, ficou preso na porta. Tem outro dentro? Acho que tem. Tem não, tem não. Tá chegando. Tô usando o kit, tô usando o kit. É não, é a moto. É a moto. Agora tá vindo. Tem um kit aqui. Agora tá vindo o carro. É, passando. Ali, ó. Tomou, mano. Meu! Foi! Uh! Que bala, velho. Ó, tem um muito. Essa moto chata, mano. Do inferno. Ah, deixa eu tentar pegar ela aqui. Fora assim. Tak, pega aqui aí, ó. Ah não, deixa eu pegar. Não, pega aí. Um misclick. Eu só tenho uma bandagem. Mais nada a procurar. Tá, eu tenho um kit, uma bandagem e... Vou pegar o look aí. Não consigo sair a moto. Ah. Dois kits e vinte bandagens. Acabou nossos problemas. Ah, pode pegar, pode pegar. Tem pininho, tem pininho pra você. Não, eu tô de AK, pô. Ah, tá aqui. Muita bala de AK, ó. Dropei, dropei. Pega a pinga aí, ó. Vou dropar onze bandagens. Vou usar essa pinga. Beleza. Vai ficar full. Tem um carro ali pra gente pegar. Não, vamos rodar aqui. Tá tendo que ir lá, ó. Para. Tirei na 8x ali. Bonito. Não tenho mira nenhuma, velho. Tô... Tem uma laser também. Passando... Aqui já lutearam, pelo jeito. Sim, sim. Eu tô ou na X-8 ou no ferro. É, eles já passaram mesmo. Sim, sim. Vambora, eu tiro aqui pra frente, ó. Só não sei onde. Aqui já tá tudo luteado. Ali, ó. Ali, ó. Na frente. 280. Eu vi. É, você tá de X-8. É seu. Tem duas, três. Caramba, ele não cai, velho. Ah, vamos pra perto. Você não tem mira? É, tô fazendo full negativo aqui da lagoa. Queria até derrubá-lo, porque aí seria bom pra gente avançar. É, pois é. Mas dá pra gente avançar de qualquer jeito. Não sei, acho que sim. Não tem um granada, flash e nada. Também não. Tô vendo, tô vendo. Então vamos na mira. A carta tá de 1 que eu use aí. Tomou duas de AK, mano. Tá muito na bota. Tá, tô avançando então. Tá na portinha, ele. Dessa, do skipinho ou da casa? É, do skipinho. Tá. Ele deve ter entrado na casa ou corrido pra trás. Tá dentro da casa. Tá dentro. Dois, dois caras. Boa, cara. Jogou bem. Um painkiller. Aí, uma red dot. Aleluia. 30 balas de AK nesse loot aqui pra você. Pode pegar. Nossa, tô com M4 full. Nice. Esse outro aí. Aí, tinha umas... Pra você, nice. Olha, tá com muita bala. Vou pegar a 33, pega a 140 ali. Eu tô... 40, 100. Tudo bem. É. Ele não tem. Não, eu não tem. Vou dropar essa S12. Ah, não. Olha, eu tenho compensador. Vai de SKS com a X8. Ah, não sei, mano. Você não gosta de SKS nem um pouco? Nem um pouco. Ah, então... Se bem que eu tô de AK... Ah, AK é melhor que a SKS. Vambora. É, então. Uma pinga aqui. Ah, tem dois loot aqui. Ah, é um colete bom pra mim. Morf. Tá de bunda da M4 já? Tô, tô full. Tô full. Vai cair aqui o drop. Nem fodendo. Vai lá pra... Vai, não, não, não. Vai ser em cima da gente, velho. Ó, tem um carro aqui, ó. Sim, qualquer coisa a gente pega. Ó, Lula, agora eu vou acertar, ó. É, nem deu tempo. Não deu tempo nem de mirar no céu, mano. Ah, eu falei vai cair pra nós. Acertei. Né. Né. Vamo lá, vamo dividir as coisas. M24 minha, AW sua. Ahn... Aug minha... Meeeee... Meeeee... Hum... Não, eu só quero o K3. K3? Não, não, não. Não, agora era a minha vez de escolher. Você falou Aug ou K3, agora você. É, vamo matar os caras, filho. Tá chegando aqui, ó. Ó lá, ó, lá do outro lado da ponte. Vai pegar a ponte assim, ô, Tech. Caiu na... Tem atrás de nós também, tem atrás de nós. Cuidado. Nossa senhora. Atrás de nós, atrás de nós. Foi os dois já. Ou não? O que que tem no drop? Foi, foi. É MK14. Outro cara vindo no drop. Tomei conta. Lula, tem muito nego, tem muito nego. Eu vejo um atrás da pedra, tem um lá na ponte. Morreu lá na pedra, tá na ponte. Tomou no K3, de AK. Tô carregando. Você caiu, você derrubou de quem? É, eu vejo um na pedra ali, depois da ponte, e eu tenho um na ponte na esquerda. Olha lá, tem um cara atrás de nós, Lula, que dropou do carro. Na árvore, em cima. Ali, ó, é a WM. Ou M24, 310, acho que é a WM. Na árvore, eu vou dar um tiro na árvore. Aquela árvore ali que tá no tiro no meio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quer pegar o carro? Quer pegar o carro e flanquear? Tô vendo isso. Dei um cavar 3, derrubei, derrubei. Matei, 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 matei o de baixo, matei o de baixo. De boa, tem lá na ponte agora. Não, mas eu matei o da ponte. Aqui, aqui, aqui. Meu! Nem sei como eu matei. Tem mais, tem mais. Lá na ponte. Lá do mesmo cara que você aceitou. É o cara da mesma ponte, mano. Não é ponte, é árvore? Olha lá, correndo. Na árvore. Você tá falando ponte, ó, Rombardo, tá me bugando? Não, eu tô bugando, eu mesmo. Na ponte, o cara me atirando da árvore. É porque tinha um cara na ponte, pois. Ainda tem lá. Não, da ponte eu matei. Não, lá na ponte ainda tem lá embaixo, nas pedras. Eu matei! Ah, entendi. Eu peguei uma kill, você pegou outra do outro cara que você tinha derrubado? Ah, não, pô. Sim, Lula. Bom, o que você pegou aí? O que você deixou lá no drop? Eu deixei, não sei, eu dropei shot que peguei Mk14. Que boa. Fútil, tá, doutor. Vai embora. Tá ponte, caralho. Não, peraí. Deixa eu pegar o capa aqui. Eu peguei o capa dois. No. Ai, tá ponte. Sei lá, mano. Tomei na boca. Eu acho que você tomou costas aqui do W. Também acho. Mano, eu vou pegar a entrada embaixo da ponte pra ir lá, velho. E se tiver ponte aí? Eu tô indo. Tem, mano. Eu acho que tem, mas beleza. Ah, então eu vou contigo. Peraí. Aqui, imagina isso, imagina isso. Falei que tinha ponte, porra. Mas não era ponte, era pedra. Não, mas ele avançou, né, porra. Aqui, caro 98. Eu tô falando que tem ponte faz um ano, porra. Ah, eu tô passando mal. Você tem birico aí? Eu vou pegar essa X4 aí, ó. Não, eu não tenho. Peraí. Não, eu vou dropar um aqui, ó, pra você. Dropei o penk, era o único que eu tenho aí. Dropei o X8 aqui também, ó. Não, eu já tenho, eu já tenho. Ah, eu já tenho duas também. Mano, não tem capa, mano. Não tem. Ah, eu não sei se o cara ali do capa 3 tem. Vem cá. É que eu tenho... Vamos aqui, ó. Eu não sei se eu dei um ou dois. Ah, você matou o cara da ponte. Matei, porra. Eu tô falando. Eu dei um tirozinho no capa dele, porra. Ah, eu dei no outro. Então não deve ter capa. Não, é desse mesmo. Desse aí. Você acertou de novo, não vai ter capa. Aqui, ó. Capa 3. Não, não tem. Tem um colete 3 full, pelo menos. Vem pegar. Tá, vou pegar. Vou ver se aqui tem um capa. Eu preciso de chiquepad. Chiquepad? Ah. Não, aqui não tem. O cara que eu matei não tinha nada. Que maluco escroto. Eu tenho 6 kits. Você tem quantos? Quatro. Quatro. Nenhum birico, né? Esse cara aqui tinha. Tenho, tenho. Tenho um birico aqui, ó. Um, vou dropar um de cada. Um big beijo. Não, só... Relaxa, eu tenho mais um e três. Eu tenho um e três. Eu tenho um e três. Então pega mais um aqui, ó. Não, fica sussa. Com três, dois, porra. Ah. Queria saber se você acha mesmo que tem razão junto com o Axe. Cadê o DWM? O cara luteou lá, né? É, o DWM não... Não, o DWM não morreu. Ah, entendi. Vambora. Ah, pelo menos teve uma ação. Vinha, né, mano? Porra, tem uma ação boa. Eu nem sei como é que eu atirei de MK14 no single de terceira pessoa e matei os caras, mas tudo bem. O importante é matar. Mano, essa estrada desse jogo me tilta, velho. Por que a parada não pode ser reta, velho? Tem que ter um monte de... Aí é pra dificultar, né? Porra, vai tomar no cu. Agora eu tô no jogo, porra. Tendi um Kappa. Ah, eu tô com Kappa 2. Tinha Kappa 2 na metade ali, mas... A gente começou a tomar tiro, né? Aqui na frente. Oi, esquerda. Na ponte. Sim. Peraí, peraí, peraí. Fica no carro. É da cidade alagada, na real. Ponte. É. Tá travando o carro aí pra você? Tava, tava bugando o neto e voltou. Era nessa cidade aqui, ó. Os caras vão ter que vir. Tem na nossa direita também, em cima. Lá no morro. É, sim. Ou é na casa? Deixa eu ver, na casa eu não vejo. Também não. Vamos esperar os caras aqui, foda-se. É, fica na sujeira. Ali, ó. Saindo ali, 40, com moto. Fica desse lado aí, eu vou pra esse aqui. Na alagada eu não vejo ninguém. Saíram, saíram. Saíram da moto. Caiu. Roubei. Foi os dois. Dois botes. Boa. Um matou... Mano. Ah, atire em mim. É de lá, é de lá, é de lá. Da casa. Da casa. Da casa alagada. De boa, de boa. Já perdi meu carro, pai. Se eu souber, tava de carne ele, mano. Vai lá, tchau. Vai tomar um deite. Vai, filho de puta. Tô procurando a bandagem aqui, que eu tenho muitas. Ah, eles estão brigando lá. Ah, eu fumei na hora, velho. Dentro da casa, treta. Eu não acho que é melhor a gente ir lá não, hein, Lula. Não, não. Ali não. Ali vai ter que entrar no gás. Na real é que eu não tô no gás, mas... Carro vindo. Carro vindo agora. Derrubei. Fua. Capra três pra você. Na real, pra mim. Na real, pra mim. Carro vindo de olho. Ah, dá o dois aí, então. Dá o dois aí. O três também tá miado. Dá o dois aí. De boa. Peguei, peguei. Pega o dois aí. Pega o que você quiser aí. Tem cola de três. Fui. Vou pegar de novo. Vou pegar. Capa tá no chão. Peguei o kick. Não, de boa. Tem o seis já. Tô safe. Só vou usar um energético aqui. É, vamos esperar até a última aqui E sair de carro, tá ligado? Sim, exato Nosso carro tá safe aqui, eles não podem destruir Tamo safe do brief Cara, acho que eles mudaram o MK14 Porque tá boa de jogar agora Até errar o primeiro tiro Não, 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 sério mesmo Tipo, eu já tirei bastante com ela E tá muito melhor Tá, mas mesmo assim a full era horrível Eu lembro, quando lançaram logo no comecinho Ah, malto vindo, malto vindo Tentar fazer um HE Caralho, acabou um Ausiped aqui, velho Mata ele Que HS Aí, foi o fim Aqui, aqui, na frente, 170 Vou atirar Derrubei Coitado do menino Ah, faltou amigo dele Tô usando o pink healer aqui Que boa Depois a gente pega o loot ali do cara lá da frente Que deve ter coisa Cadê o amigo dele? Pode ser ele morrer, mano Vou tentar uma Colby Aí, assim, tá lá É muito É, não chega E aí? Finaliza ele lá e vambora Ah, só que tem um banco na frente Vou pegar pela esquerda aqui E aí, a gente finaliza e vai embora sim Eu vou matar o loot aqui Eu vou matar o loot aqui Só vou parar rapidinho no loot aqui pra pegar birico Porque eu tenho três energéticos só Aham Que boa Tenho um, um também Tá Vai pensar naquele spread de merda, mano Um, quatro Nossa, dois kit full Pega um Capa três, capa três Peguei, peguei Boa Então Só bora, tô full Depois eu drogo com os birico Ah, então vou dropar agora os birico aqui atrás Oh Dropei três Tô um e quatro Olha Pega os birico ali, ó Aonde? Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente E eu não posso pegar, mano, peraí Pronto, bora Você tá com quantos aí? Eu tô com um e quatro Tô com um e quatro Ah, então safe do brave Airdrop ali na frente Na saída do gás, pode ter nego É Acho que a gente para nesse negativo aqui e vai a pé, hein Pode ser, mano Vai pensar, tipo, nos containers, né Tem um carro aqui na frente Tô procurando a mandagem Tô com medo de ter na casa, mas eu tava aberto pros dois lugares É, então Na árvore ali, 280, Lula Quando você atirar, eu atiro Calma aí, 280 Ah Deixa eu atirar, pô Tomou três Aqui na frente? 285, tem uma árvore ali sozinha, passando a rua Ah, tem um carro aqui também Vou avançar, vou abrir pela esquerda, Lula Pega a direita Tá Eu posso morrer Essa árvore aqui sozinha, no meio de morro A pequenininha sozinha, é isso Aí, costa pra você Costa pra você Costa pra mim? Sim, sim, do outro lado do morro É, tô vendo, pô Não, não tô Não tava vendo Sabe por quê? Por causa dessa árvore aqui, ó Era aqui, ó Eu tava olhando essa primeira aqui Tranquilo, tranquilo Foi, tomei Tomei de longe A WM, a WM é 24 Aqui em cima, aqui em cima, no morro Cura aí, cura aí Tô curando Ele vai flangear Tá de capa 3 e... Tá vindo, tá vindo Fica susa, fica susa Pera aí Deu bem um, deu bem um Tranquilo, tranquilo Fica safe Eu vou abrir pela esquerda Eu vou abrir pela esquerda Tá Só fica safe, Lula Não se mata Tá, não, não tô Tô tentando não me matar Mas tem que dar um cover Tomou Não, ele fez... Feito... 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 Lula, precisa que você avance nele Avança nele Avança nele Isso, avança nele comigo Tá aqui comigo Foi 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 direto Era ele Tá de... M24, mano Pega você Eu tô de MK14... Ah, você já tem AWP, né? Vou pegar então Não, eu já tenho AWP Pode pegar Aquele lá... Esse aí em cima Aham, só vou dropar as coisas aqui Vou dropar as coisas aqui Não, esse aqui não Eu tenho M24 full aqui Tem birico aqui, mano Eu tô bem Esse cara aqui deve ter também É a WM É a WM? É Ai, tô tomando tiro Foi É, então É onde? Ah, não sei Mas quando eu venho pra cá é safe Lá da cabinha Lá da cabinha Lá da cabinha lá Tomei muito Lá da cabinha agora de lá Tá que tá sozinho ali? Que isso É, casa solitária lá de... de varanda Ó, foi Boa Cara, esse cara aí meio estranho né velho É o tiro... É que ele tava tirando de dois né também Ah, se faz, se faz, se faz Tô usando o... Perico aqui Vou pegar o do cara ali Também Foda que a gente vai ter que correr pra frente Pro lado e pra frente Caralho, ele tá me atirando ainda Não foi salvar o amigo? Vamos tomar na direita agora Cuidado Caralho, ele não foi salvar o amigo velho Ele quer me matar mas não quer Ou ele já salvou? Ah, já salvou, pô Que mano, esse moleque é muito bom Seu K3 tá metade também? Tá, tá metade Ah, então corre Só corre aqui comigo, vem cá Pega os biricos ali, Lula Não, já tenho bastante, pô Ah, então vou pegar esses dois aqui Bora Bora Vamos segurar eles Ok, não, então Mas vem pelo negativo aqui, ó Vem cá A gente vai ter que ir pra safe, pô A gente segura eles numa posição melhor Da ponte Aquela casa ali é safe, ó Aquela casa que fica em cima Hum, essa casa é boa É É igual a deles lá Duvido aparecer pra me atirar, velho Vou sem arma na mão Duvido aparecer pra me atirar Ó o drop lá nos containers Sim A pontinha da casa ali em cima é safe Mas pode ter gente, cuidado Fazer um H antes da gente puxar Acho que ninguém Não, explodiu aqui, não tem ninguém Agora é só lá, correndo, correndo os dois Os dois tão correndo Ok, vou atirar Cua aberto Meu amigo Meu amigo Tomou duas Vou finalizar o do céu Dei mais uma no outro Foi, foi lá Boa Caralho Lulinha Eu vi Eu vi Eu vi Essa foi Ah, eles tão brigando ali no... Nos containers Embaixo, embaixo, nas pedras Matou ali, ó Só faltam eles dois Eles tão nas pedras do... perto da água Vem pra cá, vem pra cá, avança aqui Então vamos dominar ali, pô Isso, aí eles não conseguem vir pra cá, exato Eles não conseguem vir pra cá, pô Vai ficar na água lá Exato, eles tão... já podem tá na água Porque ó, o tiro deles tá ali Ou eles tão no gás Ou eles tão expostos Não, se tiver na água morreu Se não tiver na água ainda O problema é que não tem muito cover Ah, eles tão no morro ali da frente Ah Tá vendo? Ah, não vi Morro... 235 Vou tentar pegar... vou tentar pegar um lugar bom aqui Tá, eu fico aqui Tô vendo Vão ter que vir pra cá, mano Sim, sim, só esperar Vou dar um deixe Vou matar um, vou matar um Uma Derrubei um Tem como finalizar? Não, não tem Tá caído ali Tá de boa Tem alguém outro Uhum Tá avançando aí? Tô vendo Tá na pedra ali Sim, tô safe Ah, ele tá indo salvar um amigo Fazer a ga... Ah, eu vou, consigo matar Matei, GG Ah, tu? Ah! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri